Pessoa, 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 pessoa Yeah, Fat Will, let's do this, Spino West Yeah, já não é tempo de pensar como muitos Os nossos tempos mudaram, com eles muda o estatuto Ou observas que muitos que ficaram pra trás eram dos teus mais chegados Mas eles mesmo é que te levam a fundo Já não me importa quem é quem, o que importa é aquilo que eu sou E aquilo que eu me tornei, é aquilo que eu dou Quem é chegado tem o melhor de mim Eu ando meio fechado e eu acho melhor assim Yeah, amor se paga com amor, mas que me odeia por razões que eu não sei Eu não lhe guardo rancor Cada um na sua mente sabe aquilo que faz Não envenenou o coração que lutou pra ter paz Eu sou o exemplo de líder que nunca quis liderar E se me olhas de outra forma não te posso julgar A fama não me mudou, só me trouxe problemas Mas separou-me dos reais e dos que se sentem inveja E quem é amigo não muda Mas entendo o que se passa numa vida adulta Escolhes casas e filhos ou uma vida de rua Funcionar o famoso ou andar com uma puta Mas a fatura vem mais tarde de certeza E o retorno do que fizeste bem ou mal é servido à mesa E só tu levas essa carga que pesa Não conseguem me definir, por isso crucifico essa dreda Sá foda, não muda nada, eu continuo o mesmo Eu continuo nessa luta, nós não somos eternos Mas a luta já não é minha, já não quero o sucesso E a sociedade nos critica por não sermos exemplos Mas espera, somos exemplos pra quem? Se estamos juntos nessa merda e nem sabes quem é quem Rotulados como jovens rebeldes, tá-se bem Mas eles comem todo o resto e nem deixam pra ninguém Mas isso já não revolta, eu tenho cuidado dos putos Eu não me deixo mais levar por insultos Meus inimigos eu tenho perto, fico perto dos sujos Pra que eles assistam de perto a minha vitória no mundo O Neil me disse, tu és forte e eu te amo puto E quantas vezes nós choramos nas conversas puto E quantas vezes caímos e levantamos puto E quantas vezes sacrificamos a amizade puto E quem é meu eu mostro logo isso Mas eu caminho no meu tempo e o povo sabe disso E o meu foco são meus filhos, são meu compromisso Não quero novas amizades, não me fodam o juízo E pros meus bradas antigos, separados caminhos Já não partilho teus ideais, mas eu estou contigo Mas tô num nível nessa altura que eu penso assim comigo Pra quem ajuda-se eu sei, faço o melhor sozinho Yeah, antes era juntos, agora somos um só Mas observa a tua luta e eu admiro o teu dom Eu não mudei, só não aturo, conversas são de cocó Segunda-feira tô no salo, quintas conversas da avó Eu elevei, me cultivei e todo o bem que eu inspiro Pratico bem, tenho retorno daqueles que estão comigo Quando eu morrei lembrem de mim, sempre fui bom amigo Deus está comigo, e se tu estás comigo, não estamos sozinhos Tempo deu e muitas coisas mudaram Já me distanciei, mas eu continuo mesmo Oh pai tu sabes, eu não perdi amizades O que eu fiz foi separar os falsos verdadeiros Eu não desisto, teimoso pra caraça E no fim levanto a taça e digo que eu sou um exemplo É muita história, derrotas e vitores Eu nunca recuei não Porque eu sou um forte 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 É tipo C, Kiddy 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 Obrigado.